Música Mina, repara pra sentar Eu vou te tacar o peru Não vou fazer, repara pra sentar Mina do peru Prepara pra sentar Eu vou te tacar o peru Ele faz eu delirar Te tacar o peru Eu vou te tacar o peru Eu vou te tacar o peru Eu vou te tacar o peru Minha, repara pra sentar Eu vou te tacar o peru Eu vou te tacar o peru Não vou fazer, repara pra sentar Mina do peru Prepara pra sentar Eu vou te tacar o peru Ele faz eu delirar Te tacar o peru Eu vou 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 te tacar o peru Obrigado.